Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 5 de abril. E esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Estado de São Paulo, crise se acirra e permanência de prátios na Petrobras corre risco. No Jornal Gaúcho, Zero Hora, disputa de poder volta a provocar turbulência na cúpula da Petrobras. Também no Gaúcho, Correio do Povo, após 50 dias, PF prende fugitivos de presídio federal de segurança máxima. Agora os destaques dos jornais da Bahia. A capa do jornal A Tarde aborda, Bahia tem 275 municípios em epidemia de dengue. No Jornal Correio, remédios podem ficar até 300% mais caros nas farmácias. Na tribuna da Bahia, cartão postal do Estado, Boipeva está virando um lixão a céu aberto. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, Dom Paulo Romeu Dantas Bastos é agraciado com a comenda 2 de julho, a mais importante da Alba. Agora as notícias internacionais, uma volta pelo mundo neste 5 de abril. Para começar com o espanhol El País, Itália descobre fraude massiva com fundos de recuperação europeus. No britânico The Telegraph, Israel reabre passagens de ajuda humanitária a Gaza após aviso de Biden. E no tabloide econômico Financial Times, bolsas europeias acompanham queda de Wall Street com alta dos preços do petróleo. Agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Cestou, vamos ver se a gente vai cestar em algum lugar da Bahia com um tempo bom sol. Em Itabuna, no sul do estado, o dia será de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Em Barreiras, no oeste baiano, sexta-feira de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 21, máxima de 30 graus. A capital da Bahia, Salvador, terá uma sexta-feira de sol com nuvens. Chove também durante o dia e a noite. Mínima de 25, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima sexta-feira, aproveite bem este dia, excelente fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá!